Vou trocar de assunto rapidamente aqui, a gente vai voltar depois ao Rio Grande do Sul mas aqui é um assunto que a gente não tratou e eu gostaria muito de ter tratado não deu tempo, que é aquele aquele pastor que viralizou num vídeo dizendo que beijou a própria filha pré-adolescente na boca pra que ele fosse o primeiro a beijar pra que quando ela tivesse um namorado, o namorado fosse o segundo, uma loucura e aí, enfim, uma coisa horrível horrível de se ver, horrível uma confissão de incesto e aí eu tô vendo aqui que uma deputada acionou o Ministério Público contra esse pastor, tô lendo na sua coluna A deputada federal Érica Hilton, né, que é do pessoal aqui de São Paulo, acionou o Ministério Público Federal contra o pastor Lucinho Barreto que é da Igreja Batista da Lagoinha, né, ele disse que beijou a filha na boca Ai, megari, são coisas assim absolutamente inacreditáveis, né Ele fala com um desassombro, né, antes de falar que beijou a boca, ele diz que a menina passa e ele fala assim, eita, que mulherão como se estivesse numa como se ele estivesse no boteco e visse uma mulher passando é filha dele, cara, uma coisa nem no boteco, olhando qualquer pessoa ele poderia fazer uma coisa dessa agora, a filha menina eu tô pegando um estereótipo do botequeiro nojento é bêbado que vai lá e fica falando umas maiores barbaridades pras crianças, pras meninas peguei primeiro mas acho que é pouco, né acho que é pouco bom, ela tá acusando ele de crime de violência sexual contra vulnerável e pede uma indenização de 3 milhões por danos morais coletivos, né e que esse dinheiro seja destinado à entidade de acolhimento à vítima de violência sexual porque aqui a vítima o Megali é assim a violência é muito maior porque um pai tem uma ascendência total sobre uma filha, né então é pior, né pior do que um desconhecido tentar fazer algo parecido tentar beijá-la porque o pai dela quer dizer é uma violência muito grande porque ela não tem nem condições de resistir a isso então é muito realmente a gente fica esperando os conservadores se posicionarem e muitos estão calados, né o Megali muito caladíssimos os caras que se revoltam com o espetáculo da Madonna uma encenação né de repente parece que não se importar com um negócio desses e fosse um anônimo já seria grave sendo um pastor é pior ainda você vê que o o Nicolas Ferreira né deputado ele chegou a fazer uma live né com esse pastor fez uma live exatamente defendendo bajulando o pastor brincando ali meio que passando um panaço e o pastor falar uma coisa o pastor tem um rebanho né as pessoas seguem o que ele diz e aí eles criticaram o movimento LGBT sabe isso o Mônica esse cara esse cara num palco ele tá transmitindo pro seu rebanho pros seus fiéis que essa forma de educação essa forma de você mostrar um controle uma autoridade paterna sobre a sua filha é razoável e até divertida porque ele conta isso como uma coisa divertida dando risada e as pessoas riem então elas elas acreditam a mensagem que tá sendo transmitida é assim que um pai educa a filha não só é normal pra que ela seja uma pessoa de bem eu vou lá e dou um beijo na boca pra quando o namorado beijar ele vai ser o segundo eu fui o primeirão cara o que que é isso um abusador né é abusador tratando como uma mercadoria um objeto não como uma pessoa é grotesco é grotesco eu não queria que a gente deixasse de falar disso o Ministério Público fala né ela pede isso ela entra com essa ação ela acionou o MPF e agora eu tenho que esperar o que que a o que que a justiça diz né desse pastor que segue se não me engano dando seus cultos né fazendo suas pregações é seguramente pela família brasileira pela família brasileira Mônica bom trabalho pra você até amanhã até amanhã e eu preciso falar uma coisinha mais cedo diz que a gente não eu não